A cada hora, pelo menos, cinco mulheres são violentadas no Brasil. A informação consta no Anuário da Violência 2015. Os números mostram que, apesar do fortalecimento das redes de apoio às vítimas, nos últimos anos, o país ainda tem muito a fazer para acabar com a cultura do estupro. Os números do décimo Anuário de Segurança Pública são assustadores. Em 2015, foram registrados 45.460 casos de estupro no país. É um estupro a cada 11 minutos e 33 segundos, cinco por hora. Comparado com 2014, houve redução de 9,9%. Mas as autoridades em segurança e saúde dizem que não é possível afirmar que realmente houve redução na violência. Isso porque o estupro é o crime com maior subnotificação no mundo. Se o número oficial de estupros em 2015 no Brasil foi de mais de 45 mil casos, na realidade, esse número pode ultrapassar aos 450 mil casos. Isso porque apenas 10% das vítimas denunciam seus agressores. O dado que contribui para essa subnotificação, um terço da população brasileira culpa a própria vítima pelo estupro. A promotora legal popular da ONG Temes, Carmen Lúcia da Silva, é uma das integrantes desse grupo que oferece apoio jurídico, social e emocional às vítimas de violência doméstica. Ela diz que é preciso romper com a cultura do estupro. O que a mulher está fazendo naquele horário, o que essa menina, que muitas vezes é adolescente, está com um short mais curto, está com uma maquiagem ou um vestido mais insinuante, essa menina ou essa mulher acaba achando que ela realmente foi culpada, que ela não deveria estar naquele local, ou que ela não deveria estar vestida ou maquiada daquela forma, ou se expondo daquela forma. Então, isso acaba fazendo com que ela não faça denúncia. A titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, Tatiana Bastos, diz que a denúncia é a única maneira da vítima se proteger de fato. É o primeiro passo para romper esse ciclo, que muitas vezes é extremamente naturalizado, reiterado, continuado. Então, é importante que essa vítima procure ajuda, peça ajuda, principalmente dentro de um órgão público. O Hospital Fêmina e o Presidente Vargas têm um serviço especializado para as vítimas de estupro. No Centro Estadual de Referência da Mulher, há o encaminhamento para auxílio social, psicológico e jurídico. Porque nesse momento de tanta fragilidade, a pessoa não sabe a quem se dirigir, aonde buscar ajuda. Então, é necessário que seja feito e explicado a essa pessoa todos os seus direitos. A profilaxia é feita, todas as necessidades dessa vítima, não só o acolhimento, mas principalmente as necessidades de saúde que ela precisa. A Patrulha Maria da Penha, criada em 2012, conta com policiais militares especialmente treinados para lidar com as questões de violência de gênero. O grupo está presente em 27 municípios e trabalha com medidas preventivas de urgência. Possibilitando às mulheres realmente a denunciarem, terem coragem de fazer isso. Denúncias de situação de violência de gênero podem ser feitas pelo telefone Lilás do Centro Estadual de Referência da Mulher, no 0800-541-0803. A denúncia pode ser feita por vizinhos ou parentes.